A história está sob investigação. E esta equipa de autores tem uma missão. Cativar os alunos para a história, torná-los verdadeiros agentes de investigação. Vamos a isso? Nas aberturas de domínio, partimos do passado para o presente, ligando os temas que vamos trabalhar ao mundo atual. A investigação continua e colocamos as seguintes perguntas. Quem? Onde e quando? Esta contextualização surge com os recursos motivadores, como os mapas de abertura e interativos, para lançar pistas de investigação. No HSI, vai encontrar questões orientadoras, fontes com questões de exploração, conceitos e questões-aula para consolidar a aprendizagem. A metodologia de aula-oficina é aplicada de uma forma clara, tudo ligado e organizado. Criamos rubricas com curiosidades que estimulam a análise crítica da informação. Tão útil para lidar com as fake news. Na banda lateral, encontra dezenas de recursos feitos exclusivamente para o HSI. O que seria de uma investigação sem espiões? Apostamos em recursos inovadores, como o HSI Infiltrados, e assim entramos nas pinturas e damos vida à história. E porque é importante consolidar, enriquecemos as páginas de síntese com resumos áudio e a autoavaliação com propostas em QuizEV. Assim, é mais fácil estudar e autoavaliar. Para finalizar cada domínio, há propostas de trabalho interdisciplinar que trazem novas perspetivas à história e fazem a ponte com os temas da atualidade. No caderno de atividades, encontra um guia de estudo. E para que esta missão termine com sucesso, começamos por identificar as aprendizagens essenciais, seguindo-se as fichas e os testes, investigar história de outras formas? Claro que sim! Peguem-nos aos escultadores e vamos explorar as notícias da rádio ou da televisão. É um bom exercício para trabalhar a concentração. E porque a história está sempre a inovar, trazemos novas propostas para investigar a presença portuguesa pelo mundo. Este é um manual para todos. Por isso aumentamos o HSI Inclusão, agora com mais propostas e construído de forma semelhante ao caderno de atividades. Por exemplo, aqui o tipo de letra é adequado para alunos com dislexia. Inovamos com o HSI em rubricas, que inclui estratégias para aprender, ensinar e avaliar com feedback, respeitando o ritmo e a individualidade de cada aluno. Construímos atividades com critérios claros e explícitos, com descritores de desempenho e ainda simplificamos a avaliação com testes rápidos. No HSI, o essencial, tem tudo o que precisa para as suas aulas sempre à mão. Planos de aula simplificados com a articulação de todos os componentes do HSI. No dossiê do professor, encontra tudo o que precisa, da planificação à avaliação. Apresentamos guiões de exploração para 11 visitas de estudo. Construímos visitas 360 graus e imagens 3D. Querem conhecer o Palácio de Cristal? O original? Venha daí! A história está sob investigação.